E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque tamo começando aqui mais um dia, e mano, o dia de hoje tá um dia assim muito bonito, tá um dia assim muito gostoso, sabe? Eu acho que eu vou mostrar um pouco do meu dia a dia aqui hoje, porque mano, olha isso mano, olha que céu azul que tá aqui, coisa linda, até essa piscina nem parece que tá gelada, né? Mas eu duvido que não tá gelada essa piscina, duvido mesmo. Nossa senhora, não tá gelada não, tá congelando. Mano do céu, tá muito gelada, velho, porque vai morrer. Tem uma coisa que eu não vou fazer agora, é entrar na piscina. Mas eu tenho que dar uma saída, mano, porque eu vou falar uma coisa aqui agora que eu nunca imaginei que eu ia falar. O meu whey acabou, isso mesmo. Eu tô fazendo dieta e tô treinando desde janeiro, mano, e eu acho que esse ano eu já tomei três potes de whey, então agora chegou o momento da gente comprar mais um. Mano, tá dando muito certo, eu já perdi mais de 20 quilos, eu tô preparando um vídeo aí pra mostrar pra vocês todo o trajeto que eu tô passando. Pra alguns tá meio bugado, tem gente falando que eu tô emagrecendo nada, mas não. Desde o dia 20 de janeiro e muito focado, mano, porque senão não emagrece, velho, sério. Tem que pegar e fazer certinho. Não é não, cachorro? Falando nisso, gente, o Jack, mano, emagreceu um quilo. Um quilo, né, Jack? Você emagreceu... Vem aqui, Jack, senta aqui. Ó, falei pra galera, você emagreceu um quilo, né, a gente trocou a ração dele, mano, e ele emagreceu um quilinho, olha lá. Olha que cachorro fitness também, mano. Você brinca com ele, mano. Pra quem não segue ele no Instagram, né, Jack? Segue ele lá, tá aparecendo aqui em cima o Instagram do Jack. E pra você que não tem esse boné aqui ainda, ó, passa no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, mano, corre lá, loja021.com.br e garante aí o seu boné do canal. Bom, nada melhor do que pegar o carro, né, mano, pra gente sair daqui e comprar esse Waze, fazer as coisas aí do dia a dia. Vamos dar uma ligada, né? Aê, vamos dar uma ligada no trem. Vai lhe esquentando, né, cachorro? E, mano, vamos lá, quero acelerar o barbetão também. Já tô com saudada na ponta. Ó, cachorro já vai entrando. Tá ligado? Ele se sente o dono do carro. Ele é o dono do carro, né? Você é o dono do carro, né? O dono. Olha lá. E ele vai aqui, mano, quietinho. Meu cachorro é foda, mano. Meu cachorro é foda. Vamos lá, vamos virar aqui a chave aqui, mano. E eu acho que eu vou dar uma mudada aqui nesse painel aqui. Vai ser agora, né? Não sei se vocês lembram, mas dá pra mudar o jeito do painel ali, ó. Vamos mudar aqui. Clica ali, ó. Aí na escolhe. Acho que vou colocar nesse aqui, ó. Olha que legal que fica. Ou esse outro, mano. Qual que vocês acham? O track, esse é o Sport e o Touring, né? Olha lá. Vou colocar aqui no Sport. E vou colocar no track. Bom, deixa pra mim nos comentários aí qual desse sistema que vocês mais acham legal no painel do Corvette. Eu prefiro o Sport, tá ligado? Eu acho mais bonito. Mas o track também eu acho bem legal. Que é esse aqui, mano, ó. Olha o track. Que louco que fica. Fala aí, cachorro. Dê sua opinião. Hã? Você só quer ir comer, né? Eu tô ligado. Bom, vamos sair daqui. Vamos lá, moleque. Nós temos um longo dia. Pela frente. Arriba. Rezinha ligada. Jack, você vai de boa aí, mano. Beleza? Você vai e sussa. Você vai de boa, cachorro. É um cara de boa, de boa, de boa, de boa mesmo. Bom, vamos lá, né? Pra ver inteiro, moleque. Vou acelerando aquele jeito. Que eu tenho que comprar meu oizinho, tio. Porque não, eu tenho que emagrecer mais, né? Emagrecer mais aí. Não vamos parar com a dieta, não. Não é porque acabar ruim que não vai parar com a dieta. Vamos, mulher, logo. Farmeteira. Vamos que vamos. Pandemia aí. Tô de máscara, tá ligado? Tô de máscara. O comércio aqui na minha cidade tá aberto, tá? Tem uma galera aí que... Que tava me perguntando. Ah, que comércio aí na sua cidade? Então, parece que tá aberto, mano. Tem algumas coisas que tão fechadas. Mas tem bastante coisa aberta aqui na minha cidade. Bastante coisa mesmo aberta aí. Menos as baladas, barzinho, clube. Essas coisas aí não tão abertas não, sabe? Nos restaurantes tão. Mano, eu queria mesmo, mano. Era que o lago não tivesse interditado, velho. Porque eu queria dar uma rola de jet ski. Lembra aquela vez que eu aluguei a casinha lá, rapaziada? Pra não andar de jet ski, pá? Então, eu queria andar de novo. Mandar um lagão aí, ó. Olha que massa, mano. Ó o vibe, né? Meu amor da hora esse lago aí. Uh! Caramba! Calma aí, carrinho. Calma aí, carrinho. Calma aí, tá? Muita calma nesse carinho, Mike. Muita calma com esse carrinho. Vamos ligar o ar condicionado aqui. Que tá meio calor aqui dentro. Tá meio abafado. Ó, tá aqui no aguão. Velar ali, filhão. Aí, pega. Olha, dessa aí, ó. Não tem diferença, não. Essa aí é esporte. Nossa, é grande, hein, mano? Land Rover? Land Rover? É, Land Rover. Por que tem umas que é Land Rover e outras Land Rover, né? Eu não entendo. Não entendo mesmo, galera. Não entendo mesmo, tá ligado? Mano, eu tô pensando aqui em mudar a interna do Corvette. Dar um talento nessa interna. O que vocês acham, mano? Tipo, sei lá. Trocar a cor dessa parada aqui. Da costura do volante. Da costura que dá a porta. Tô pensando em fazer uma parada assim nele, mano. Sabe? Tem um cara lá em Sampa que manja muito. E, de repente, eu até mando o carro pra lá, mano. Pra nós fazer isso. Sei não. Acho que ficaria legal, hein? O que vocês acham? Deixei pra mim. Esse aqui vermelhão e tal, sabe? Ficaria legal, hein, mano? Ficaria massa, hein? Eu já vi uns Corvette assim. E, realmente, o bagulho fica pancada, mano. Fica pancada, tá ligado? Brau, 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 mano. É uma aceleradinha aqui. O negócio já vai deslanchando, né? Já vai de um jeito que... É bizarro o jeito que o negócio tira. Aí, o Carlinho querendo trocar os carros aqui comigo. Porque eu quero ir de volta, mano. Sei, mano. O bichão roca-fofo e vazio, né? É maluco. Tá aí, ó. O wheyzinho tá na mão. Mano? Peguei até uma barrinha ali pra comer, ó. Barrinha de whey, mano. Que docinha. Gostoso, hein? Doida foda. Eu continuo achando motivo pra procurar alguma coisa pra comer, né? Não é ruim esse parado aqui, mano? É boa. Gosto da, hein? Tá quente aqui agora. Aquele jeito. Esse aqui já tá em chaco. Bora que bora. Vamos lá essa árvore aqui. Sai ali, ó. Aquele buraco ali, ó. Bora pra casa. Bora continuar esse vídeo, né? O Jack tá bem chateado aqui comigo, mano. Porque eu não levei ele junto, né, Jack? Falei pra você que eu ia levar. Mas acabei que eu não levei, né, Jack? Porque o carro ficou lá na rua. Entendeu? Não adianta ficar bravo comigo. Já tô aqui do seu lado aqui, ó. Ó o tipo aqui, galera. Ó, tá aqui deitado, ó. Do meu lado. Vem cá, fica aqui quietinho. Aí. Aí. Aí que mãe, né? Aí que mãe esse cachorro. Esse cachorro meu, em outra vida, eu acho que ele era humano. Não é possível, tá ligado? Em outra vida, ele era humano, velho. Não tem como. Não tem lógica lá. Ó o tipão desse meu Jack, velho. Esse é o mascote aqui do canal, ó. Olha lá. O sono, comendo, solto. Só alegria, né, Jack? Só alegria lá. Já endoidou. Já endoidou. Vai levantar. Já endoidou. Vai levantar. Onde você tá indo, filho? Hã? Onde você tá pulando aí? Me fala. Fala pra mim. Vai. As coisas não tão muito boas, não. Você tem que falar aí pro povo aí. Eu tô com fome. E a pergunta, né, que muita gente quer saber é como que eu emagreci aí 20 quilos. Como que eu emagreci 20 quilos? Mano, vocês viram que hoje eu fui comprar um pote de whey pra mim, coisa que eu não fazia. E eu tenho feito minha dieta em dia, mano. Eu tenho feito minha dieta em dia, sabe? Quer ver? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Na geladeira. Desde março que eu tô fazendo dieta. Ó, pra vocês terem uma noção, mano, ó. Ó, aqui, ó. Ó, macarrãozinho integral. Aqui, batata doce. Aí, aqui, carne moída. Aqui, aqui, carne. Tá ligado? Mano, o bagulho tá doido, tio. Doido, doido, doido. E coca, mano. Eu tô tomando essa. Coca-Cola. Eu tô tomando coca, mas zero açúcar. Então, de repente, dá até pra nós falar assim que emagreci tomando coca zero? Pode ser. Talvez eu emagreci tomando coca zero. Mas, enfim, eu tô fazendo essa dieta desde março. Eu comecei a treinar no dia 20 de janeiro. Então, desde o dia 20 de janeiro que eu venho treinando, deu esse negócio de pandemia. Aí, eu comecei a treinar aqui no fundo de casa. Ali no fundão mesmo, ó. Eu tava treinando ali no fundo, sabe? E agora que as academias parece que tão começando a voltar aos poucos, eu vou conseguir dar uma treinada aí pra tentar, sei lá, levantar um pouco de massa muscular agora. Mas, mano, eu emagreci 20 quilos e, ó, pra deixar aqui de palinha pra vocês, de brinde pra você que assistiu esse vídeo aqui e que vai deixar o like, eu vou colocar essa foto. Essa foto aqui é de quando eu comecei a treinar. Foi a primeira foto. Na verdade, um mês depois que eu comecei a treinar. E essa fotinha aqui que eu vou colocar agora é a foto atual. Tipo, eu tirei, eu acho que tem uns três dias. Que é essa daqui. Na mesma posição, né? Porque teve gente que reclamou falando que de pé eu não ia ter a barriga que eu tinha sentado. Então, tá aí, ó. A foto aí do começo. E aqui, ó. Depois, 20 quilos depois. Galera, o que vocês acham? Deixem nos comentários se vocês acham que valeu a pena todo esse trajeto até aqui. E se vai valer a pena eu continuar. Porque foi muito difícil conseguir. Eu confesso pra vocês. Tipo, um sonho meu desde mais ou menos uns 16, 17 anos já era emagrecer. Porque eu tava ficando gordinho. E, mano, foi muito difícil. E dessa vez eu tô conseguindo, tá ligado? Não vou falar que a gente já emagreceu. A gente perdeu 20 quilos, que é muito. Mas pra chegar no resultado que eu quero, mano. Shapezinho, rexona. Vai demorar um pouco. E a gente não pode desistir agora. Então a gente tem que continuar firme e forte. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá, né? Tipo, até pensei, mano. De repente, sei lá. Às vezes fazer cirurgia, fazer uma lipoaspiração pra dar uma agilizada. Mas eu acho que nem vai ter necessidade, sabe? Porque, mano, já perdi muita gordura. Aqui nesse fimzinho de casa o chicote estralou, meu irmão. O chicote estralou aqui de um jeito que eu vou te contar, viu? Eu tô preparando um vídeo dessa dieta. Eu quero mostrar, assim, ó. Passo a passo o trajeto certinho. Por isso que eu só tô dando um spoilerzinho por essa foto que eu postei hoje aqui pra vocês. Que eu coloquei aqui, né? Um antes e um depois. Como que eu emagreci esses 20 quilos? Mano, sem desistir, né? Se você ficar aí desistindo, você não vai conseguir não, mano. O negócio é difícil. Se você se manter forte, você acreditar em você mesmo e não ligar pro que os outros falam. Porque vão falar que você não vai conseguir. Me falaram que eu não durava um mês, que eu não durava duas semanas. E olha aqui, ó. Tamo aqui. Tamo no mês 7 do ano e eu ainda tô treinando, fazendo dieta. Então quer dizer, mano, que esse ano tá dando muito certo. Eu tô focado nisso. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô extremamente focado nisso. Porque meu sonho era emagrecer. Meu sonho era ter um corpinho assim, legal. Eu já não tava mais feliz com aquela pança que eu tinha, sabe? Não tava. Eu confesso pra vocês que eu não tava. Eu olhava aqui lá no espelho e eu não curtia. Não curtia. Mas, Mike, eu preferia você gordinho. Tudo bem. Não tem problema. O espírito de gordinho é o mesmo. Porém, a gente tem que colocar na balança aquilo que a gente quer. E se vale a pena a gente correr atrás. E eu vi que vale a pena correr atrás. Então, não vamos parar aqui não, mano. Já foi 20 quilos. Então, acho que eu já consegui tirar um pouco do ponto de interrogação que tem na cabeça de todo mundo aí. De como que eu emagreci. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês aí. O que que vocês acham disso tudo. Lembrando, gente. Pra quem não tem o bonezinho do canal, vai no meu site, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. E tem blusa e camiseta do canal lá também. E eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Tá chegando muito rápido. Corre lá. Garante aí o seu kitzinho. 021. Fala aí, cachorro. Vamos comer? O que você tá fazendo aí, mano? Você já abandonou o sofá? Você não tava deitadão? Hã? Louquinho da cabeça. Hã? Fala pra nós. Dá um tchau. Fala tchau, galera. Tchau. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui! E aí E aí